Amores, tô fazendo esse vídeo rapidinho só pra fazer pra vocês o unboxing dessa Britney aqui, ó. Ela é edição metalizada, né, que a Hot Topic lançou exclusiva. Ela é limitada a 5 mil peças, então assim, já tá bem rarinha e só foi vendida na loja física, né? E a gente não tem Hot Topic no Brasil, então ficou mais complicado ainda. Eu comprei a minha no eBay, pra vocês terem ideia. Eu não ia comprar, porque eu tinha achado ela meio feinha, mas aí eu pensei, melhor eu ter, porque depois se eu quiser completar a coleção vai ficar caro. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a caixinha. Não tem diferença de caixinha pras outras, né, que a gente tem a versão comum, que eu já fiz unboxing, a versão metalizada também, que eu já fiz unboxing pra vocês. Só de Slave a gente tem 3 versões, né? A gente tem a versão comum, regular, a versão da Barnes & Noble metalizada e agora essa versão da Hot Topic. A minha versão do Ups Glitter da Urban já tá chegando e assim que chegar eu faço pra vocês o unboxing. Eu já aproveitei e tirei da caixinha pra vocês olharem ela de pertinho. Isso aqui, gente, é um defeitinho de fábrica que vem, que acontece, né, nos funcos. Às vezes vem a pintura, sei lá, mal feita, às vezes vem com essas coisinhas, mas é da própria funco. Então, vocês não precisam se preocupar, não é que o funco tá estragado, é porque é da própria funco. Eu não liguei muito, porque na verdade essa aqui eu comprei só pra ter de coleção mesmo. Só pra ter uma delas, né, e ter com adesivo. Então, eu não me importei, eu paguei 42 dólares nela, nessa funco aqui. Tá vendo, ela não tem muita diferença. Eu não achei ela lá grandes coisas, de verdade. Eu só, porque tipo, é mais do mesmo, né? Eu queria uma outra, um outro modelo de funco. Vamos ver se vai sair de fato mesmo as versões da Circus e a versão do álbum, né, do Baby e do Ups. Porque já vai fazer um ano que eles anunciaram. Mas, enfim, tá aqui, ó. Ela é bem simplesinha, metalizada. Eu deixo todas na caixinha, mas ela vem com base, tá? Aqui, ó, tá aqui. Dá pra vocês verem, né? Ela vem aqui com a base, aí eu já deixo a guardadinha. Pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês as três aqui, ó. A versão da Hot Top, que é a versão comum, e a versão da Barnes & Noble. Vocês podem ver que ela é mais metalizada, ó, do que a versão comum. Tá vendo? De todas, a que eu mais gosto, sinceramente, é a versão comum. Aí, quando chegar a Funko de Ups, eu mostro toda a minha coleção de Funko pra vocês da Beat. E aí, eu vou mostrar pra vocês.